Acho que foi um jogo extremamente competente da nossa parte, claro que temos coisas para melhorar, mas o próximo jogo há de ser um jogo ainda mais exigente, contra o número 1 do ranking da Europa, mas já provámos que estamos aqui para jogar olhos nos olhos com todas as seleções. Todos os jogos são oportunidades para crescermos e nós ao longo dos anos temos vindo a jogar contra as melhores seleções da Europa e do mundo e é isso que nos faz crescer. Claro que é sempre um prazer representar o nosso país, estou a jogar contra as melhores seleções, estamos numa competição que é das melhores e é nestes fogos que eu quero andar também a nível pessoal e tenho trabalhado para isso, vou continuar a trabalhar para ter as minhas oportunidades.